A próxima pergunta é do ouvinte Gomes. Ele pergunta assim ao pastor. Pastor, homossexualismo é doença? É obra demoníaca? Ou é uma questão de comportamento? Está escrito que a prática é pecado. Se é pecado é uma questão pessoal de aceitar a proposta que recebe ou não. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10, o apóstolo Paulo levanta a pergunta. Não sabeis que os injustos não vão derdar o reino de Deus? Não errei nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Então, a questão, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. Agora, diz o texto em continuidade, que é o que alguns têm sido. Então, a pessoa pode ter errado na sua vida, mas se ela tiver consciência de que está errando, pecando contra Deus e querer abandonar, Deus recebe essa pessoa. Porque ele disse, como já ouvimos, vinde a mim todos que está cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas é preciso que a pessoa tenha consciência do que está fazendo de errado a luz da Bíblia Sagrada. E ainda temos o livro de Levítico, 18, 22, com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é, e vice-versa. Como diz o capítulo Romanos, capítulo 1, versículo 26, que quando a pessoa não se esforça para conhecer a Deus, Deus os entrega as paixões infames. O homossexualismo é uma paixão infame. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e povoaia. Dois homens e duas mulheres juntos, como marido e mulher, não funciona. Está fora do propósito de Deus. E aí há uma recalcitração, uma desobediência flagrante quanto ao propósito de Deus ao criar o homem. Nós hoje somos 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. Se adotassem desde o princípio a homossexualidade, não teria mais ninguém na terra. Então Deus agiu com sabedoria e nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus.